MENDE MENDE LECIA LECIA 안녕하세요 저희는 LECIA 저번에도 이거 한번 찍었는데 네 LECIA 저는 LECIA BEIS BEIS GANGYUK 와! Eu vou fazer o meu corpo! Eu sou o meu corpo! O que é isso? Você vê um cara bonito, como eu posso me apresentar para ele? Eu posso apresentar para ele Então... Um homem de 한국, Eu sou o meu pessoal, Eu sou o meu pessoal Então... Ele vai embora Quando ele vai embora Ele vai embora Eu não percebi que ele vai embora Eu aceito em morrof que ele vai embora Eu aceito em morrof Não sei dizer nada Eu acho que? Mas estou só de me dizer que eu estou Como você está lá? Eu não sei... Eu sou eu... Eu sou eu... Eu sei... Eu sou eu... Eu sou eu estar só... 3 Go trai ye oh ó já o Não, ele não te ensinou, agora você vai usar nele. É, tu é, agora é o seu tempo de provar o que ele pensou de te. Eu já tinha um peito, mas eu sou tímida. Eu sou piranha quando está um pouco escuro. Jogio! Uuuuuh! É! Olha aí, olha aí. Boa! 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 Jogio! Você se tentou chegar assim e se, se me arrumou, mas eu não te ensino. Esso se você não. Eu somos adultos! Elas é tipo掃�ada. Não importa o que você quer falar. Então eu vou dar uma graça. As vezes. Como que você vai fazer, você vai fazer um grande grupo? Você vai ter uma clube de profissão? Mas você vai ter um clube de profissão. Uma aqui por causa esse vídeo... Se eu acho que eu tenho achado que eu vou falar agora... Então, em clube, ele é um pouco diferente... OU! Como um cara... ouf? Ele temida! Agora eu estou criando a maneira disso... Eu estou criando então... Eu te olho no meu cara pensando! Mas ele tem que eu olharia a cara falar? Talvez eu olharia a cara... E toda essa cara de cara de cara... Então eu lembro aqui pra você ver um cara... Ele tem medo... Então, se você ver um gatinho lindo na balada, você troca de olhar, chega pertinho, quem sabe dá uma coutucada nele, eu gosto de dar uma coutucada de vez em quando, porque eles são um pouco lento. Uma coisa muito importante, eu posso pedir comida pro Opá? Estou com muita fome, pega Opá. Eu estou aqui. Eu estou aqui em vídeo. Vamos lá. Então... Opa. 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 So cute. Agora a gente já sabe como chegar no cara, como chegar no cara na balada e como pedir comida pro cara. Muito obrigada. Agora eu posso achar o namorado. Agora eu posso achar o namorado. Agora eu vou te ensinar como encontrar um brasileiro. Quando você vai no Brasil, você pode encontrar um brasileiro. Quando eles forem no Brasil, eles podem digitar e chegar em vocês. Ok? Oi, linda. Oi, linda. Oi, linda. Tudo bem? Você vem sempre aqui. Você vem sempre aqui. Verdura. Ele é quase um brasileiro. Isso. Te amo. Te amo. Te pago uma coxinha. 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 Gamadinha deles, né? Vamos fechar. Você tá ok? Sim. Você emocionou a pessoa da namorada brasileira. Vamos fechar? Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos fechar? Vamos fechar. Sexy girl. Vamos fechar? Vamos fechar. Vamos fechar. Sexy face. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos fechar. Então, galera. Esse foi o vídeo. Thank you for helping me. Do you call me? Né? Liga pra mim. Só à disposição. Então, galera. Todas as redes sociais desses links estão aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, já deixa seu like. Compartilha. Eu te amo. Te amo. Obrigado. Tchau, tchau, gente.